Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, continuando aqui a nossa série de Rise of the Tomb Raider. Estamos no segundo vídeo e vamos que vamos, estamos aqui na Síria. Agora deixa eu ver onde é que eu vou descer, eu vou descer gente? Onde é que eu vou? Vou subir aqui não, tô com medo de cair ali embaixo, mas eu tô achando que ela... Ah não, pra cá, beleza. É, a Lara tá bem machucada, né? Foi doideira, vocês viram no vídeo passado. O cara acabou dando com a língua nos dentes, sem vergonha, tá de dinheiro e se lascou, né? Porque ele morreu. O rapaz tá explodindo tudo lá embaixo, hein? Muita explosão, essa bomba. Bom, eu vi um pouco da gravação do pai dela e o cabelo dela tá bonito, rapaz. Tá bonito igual o anterior. Vamos lá. Calar aqui as paredes, normal. Tô com meu machadinho aqui. E tô com uma pistola, então acho que nesse vídeo teremos combate. No vídeo passado foi mais andando mesmo e conhecendo a jogabilidade e tal. Ok, então pegamos aqui, acho que uma relíquia. Eu esqueci o nome, acho que é relíquia, né? Nossa primeira relíquia. Vamos tá continuando aqui entregar esse buraco aqui. Será que esse é o mesmo lugar? Certo, será que a Lara tem a tocha dela? E a visão? E aquele instinto, né? Ah, ela tem essa luzinha. Aí sim, tá mais chique agora, hein, Lara? Mais moderna? Não é mais uma tocha? Tá certa. Tem vários... Eita, nós. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. Ok, é... A tumba perdida. Explora a Câmara dos Murais. Apertar R3. Acho que é a minha visão, ok? Meu instinto, né? De... Esse é o nome. Então tá, vamos explorar aqui. Tem coisas aqui. É o profeta. Falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Tá. Vamos ver o que mais brilhou pra mim aqui. Vamos examinar tudo, né? Explorar tudo. Investigar, enfim. Tá completando aquele... Negócio do lado esquerdo ali pra mim. Tá enchendo aquele... Coisa? Vamos ver se vai encher agora. É, completou um lá e eu ganhei um pontinho. Daí eu ainda tenho que entender tudo isso, galera. Eu tô bem perdida aqui. Sobre essas coisas aqui. Vamos conversar. Meu grego tá um pouco enferrujado, mas... Parece... Ah, meio que ela tá... Começando a entender o grego. Sei lá. Foi isso que eu entendi. Conforme a gente vinha investigando, foi preenchendo aquela barrinha e ela ganhou um pontinho a mais do grego ali no caso. Ela entendendo um pouquinho a mais. É isso? Será? Será que ali tá ficando louca? Eu não sei. Tá brilhando alguma coisa aqui. Tá brilhando alguma coisa aqui. E geralmente eu deixo muita coisa pra trás. Então eu tenho que tá dando uma explorada bacana pra poder não perder, não deixar nada pra trás. Pra que ela vinha ainda? Não, né? Aqui. Falta aqui, gente. Ó, tá enchendo de novo. Eu ganho XP. 25 de XP a cada investigada, explorada, enfim, não sei o que que é. E vai aumentando o meu pontinho ali grego. Então eu acho que eu vou conseguir entender melhor o grego. Foi isso que eu entendi. Tem gente aqui falando de mim. Deixa eu fugir com esse buraco aqui. Eu acho, né? Não sei. Faz barulho não, Lara. Uma entrada secreta. Ok. Só tem que apertar? Não, só bater mesmo. Certo. Abrimos aqui. Mais pontinho de experiência pra gente. Nossa, essa cena, cara. Show. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Pois é. Oásio escondido. Conseguimos encontrar esse lugar. Vamos prosseguir. Indicador de objetivo, né? Certo. Não tem nada pra trás ali também. Será que ela sobe aqui? Não. Será que ela cai lá embaixo, gente? Beleza. Vamos passar pela parede. Ai, roça. Não cai não, Lara. Por favor. Ui, você não cai, mas a parede cai. Eita, nossa. O helicópio tá ali. Sabe que isso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Pula, pula. Certo. Tá, tudo demorou não, né? Tudo cai nos pedaços aqui. Certo aí. Vamos embora, Lara. Eu nem testei a arma ainda, se dá pra, pelo menos, mirar. Pra gente ver como é que tá a mira. Deixa eu ver da próxima vez. É, acho que tem uma mira aqui já. Tem alguém por aqui. Ah, não, não, não. É o pai dela, Spar. Sabe que tá na oito ali. Nada por aqui. Nada pra mim. Tá bem mais... Como é que fala? Mais discreto, digamos assim. Essa... Eu tenho que descer aqui? Tô com medo de morrer. Ah, eu vou morrer. Voltar, né? Ah, tem lugar pra subir ali. Ai, tem um bicho aqui. Um escorpião. Um caminho. Um caminho. A Lara mó... Gente, é o segundo vídeo. A Lara já tá toda machucada, toda arregaçada. Ainda que essa mulher vai tá no final do game, cara. Coitada. Que lugar é esse, hein? Droga. Não é possível. Ah, não, velho. Ai. O problema nem é tanto escorpião. Essas caveiras horrorosas aí. Vamos, vamos, vamos. Temos a luz do fim do turno. Simbora, Lara. Para não, para não. Ui. Triângulo. 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 E é, boa. Mas nem tinha um... Nossa, quanta gente morta. A tumba do profeta também. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra perigilhos feijos. Sim, sim, sim. Muito bem observado. Ok, pegando XP por aqui. Ali tá o nosso destino. Mas antes eu vou dar uma explorada básica. Será que essa galera não deixou nada de bom pra mim? Pera lá. Tem muito caminho por aqui. É... Eu tenho que investigar isso daqui. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Quem quiser ler essa parte aqui, é só pausar o vídeo. Beleza, eu vou tirar porque é muito longo pra ficar ouvindo e lendo ali. Senão eles consomem muito tempo do nosso gameplay. Mas é só pausar o vídeo que dá pra ler. Pra poder ficar por dentro da história e tal. Ai, caraca. Isso nem é uma armadilha, né? Atire em pontos fracos estruturais para destruir armadilhas e arrebentar conexões de cordas. Certo. Tem que atirar aqui? Aqui? Aqui, né? Essa ilusureta. Mas eu tenho um bagulho pra ver aqui atrás. Pera lá. Vamos com calma por partes. O profeta. Morto pela ordem da trindade. Ih, mataram o profeta. Certo. Eu tenho que estar sempre investigando esses lugares aí. Agora sim, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá fechado. Beleza. Vamos atirar aqui. Uh, nosso primeiro tiro. Recarrega. Como que recarrega a arma? Ah, ok. Certíssimo. Ela não corre, né? Ela só anda. Eu tenho que... Nossa. Ela caí aqui na bagaça, velho. Vamos lá. Tem uma madeira ali pra eu subir, provavelmente. Muito provavelmente. Agora por onde? Ah, eu tenho que atirar, eu acho, hein? Pra cair. Agora que eu lembrei. Descâmbio. Certo. Vamos subir aqui. Ok. E por onde eu vou pular aqui? Diga-me. Ai. Ai. Vamos usar o nosso estímulo. Que parede parece frágil, Lara? Ah, essa daqui? Ok. Nem reparei. Obrigada. Tem água aqui, hein? Ah, vai subir aquela placa e eu vou... Enfim, aí eu vou pra cima. Então vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Beleza. Que legal, ela arrumando o cabelo. Nossa. Vambora, Larinha. Vambora. Corregar. Nossa, eu tinha tirado a mão do controle. Olha o que eu vou pro Belelé, ó. Gente, eu não sei nadar aqui, não. Ah tá, a bolinha é pra ir mais rápido. Não, não morre, Lara. Não morre a folgada. Uh, que susto. Primeira vez que a gente vai nadar no game. Ele já coloca numa situação dessa que tem... Tá quase morrendo. Deu nem tempo de eu ler, hein? Gente, ok. Gostei. Toda vez que ela sai da água, ela meio que tira a água do cabelo. Conseguimos. Consegui ficar total no início do game. Outra coisa vai acontecer ainda. Tem que chegar ali. Mas aqui lá, né, gente? Deixa eu ver se tem XP pra mim por aqui. Vindo aqui, né? Acho que eu posso descer nessa água, né? Será que eu vou morrer? Ah, vou descer por aqui que é mais confiável. Certo. Vamos ver. Vou nadar aqui pra ver como que mergulha. Pra ver se tá no mergulho. Beleza. Aparentemente é só aquele local pra eu ir mesmo. Apesar de ter uma madeira muito suspeita ali. Talvez aconteça alguma coisa aqui. Isso sim, Lara. Vamos lá. Quebrar mais uma achadura aqui. E daí eu acho que a gente vai acabar indo com aquele lugar que eu enxerguei lá, hein? Muito provavelmente. Pra essa água subir. E um lugarzinho aqui também, ó. Né? Uma... Uma madeirinha aí pra eu subir. E aí, água. Pode ser ou tá difícil? Tá difícil. Tá enchendo, gente? Ou não tá? Tá. Acho que vou ter que quebrar alguma coisa aqui. Ou não. Como que eu vou abrir isso? Ui, aqui eu caio. Não dá por aqui. Vamos ver pra cá. Tá. Não consegui me baixar aqui. Nem sei como. Mas deu. Vamos ver o que eu vou ter que fazer aqui pra poder... Ah, tá. Ai, caraca. O que eu fiz isso? Vamos de novo. Olha, Lara. Vamos encher de água esse bagulho aqui. A ideia é chegar lá, né? Então vamos encher de água. Óbvio. Ai, isso aqui. Sebrou. Bom, mas deu certo. Tá enchendo de água aqui. Vamos vir pra cá, né? Pra ficar nos esquemas. Bora subir aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa pra baixo. Acho que não. Ir pra lá. Tem lugar pra ir pra lá, né? Parece. Pelo menos. Interados laterais. Ai, vai cair esse chão aqui. Nossa, tem bastante lugar pra ir, ó. Tem XP ali. Como que eu desço? Tem que morrer? Não, né? Tem que morrer. Vamos pegar esse XP. Tem algo brilhando aqui também. Certo. Olha só o mundo, essa coisa horrorosa. O que mais que tem pra gente aqui? Olha, o dinheiro. Muito bom. Deu uma explorada aqui. Veio as coisas. Aquela parede vai... Aquela parede não. Aquele chão vai cair. Eu não sei se é lá. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É ali, ó. O destino é aqui, né? Cadê? Olha lá. Certo. Deixa eu só pegar isso aqui primeiro. Ai, esse som tá me dando medo. Toda hora faz um... Parece que apareceu algum... Algum inimigo, sei lá. Ok, o cavaleiro, morte do profeta. Mais uma vez, galera. Pra quem quiser ler, é só pra pausar o vídeo. Provavelmente, muito provavelmente, eu estarei lendo nas... Como é que ela sobe? Eu estarei lendo nas edições. Pra poder ficar mais por dentro da história. E... E eu não vou deixar rolar pra poder não deixar o vídeo muito longo e tal. Pro gameplay ficar mais... Dinâmico. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. Tem alguma coisa aqui? Será que é à toa? Não, ele quebra aquilo ali, viu? Eu vou atirar pra ver. Ok, um desafio. São sete. Eu peguei o primeiro aqui. Tô com medo de aparecer alguém. Cadê, Lara? Eu acho que a gente tem que vir por aqui. Tem moeda que eu vi aqui, parece. Ai, não é moeda não. É um mapa. Será que é isso? Beleza. Mapa atualizado. Conseguimos aqui. Agora... Acho que era só isso aqui, né? Vamos ver. Do lado de lá, parece que não tem nada. É. Bom, galera, eu dei uma explorada grande aqui. Eu acho que eu consegui pegar quase todas as coisas. Vamos ver esse chão aqui, qual é que vai ser. É uma armadilha. Tá, era uma armadilha apenas, ó. Eles estão quase entrando. Vamos pular pra cá. Era uma armadilha, mas realmente era o lugar onde nós tínhamos que ir, né? E bora. Pra gente ver, a gente não tem nada. Ai! Mais uma. Puxa. Que isso? Ai, velho. Quase que eu fui pro Beleleu agora, porque, tipo, eu tava olhando pro chão, né? Tem alguma coisa aqui? Impressão minha. Tá brilhando, né? Não os reflexos, mas é só um item à toa mesmo. Continuar, então. Tá, então eu tenho que aumentar mais aí o... O nível da água. Pra gente chegar lá na parte de cima, aquela parte dourada e tal. Ó. Eu vou quebrar isso aqui já. Ai, eu ia quebrar, né? Eu ia ter quebrado antes de... É que eu fui uma esperta mesmo. Ai, tem correnteza aqui? Ai, que susto. Não, vamos lá, gente. Quando por onde eu vou subir... É por aqui. Certo. Primeiro eu vou ter que derrubar aquela placa lá, eu acho. Que eu... Não pensei e tal. Beleza. O que que tá feito agora... Acho que eu tenho que pular pro outro lado. Pera lá. Vamos explorar esse lado aqui primeiro. Depois a gente ver como é que vai passar. Tá, aqui, ó. Quebrar aqui. Aí vai aumentar consideravelmente o nível da água. E eu vou usar aquela... Aquele bagulho ali, né? Ou não. Vamos pular aqui. Ela leva uma... A água vai tudo na cara dela, coitada. Cadê a madeira? Ah, ele foi pra lá. Ah, já entendi, já entendi. Eu tenho que ser rápido nessa hora, porque a água, ela volta, tá ligado? Ela desce novamente, então eu tenho que ser rápido. Pula, 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 pula. Pula, pula. Ai, não é o que eu pensei. Não, mas era pra eu vir pra cá, não era, não? Ah, tem que pular ali? Eu acho que é ali, então. Vamos de novo. Nossa, tá muito gostoso esse game, gente. Tá muito bom, muito bom. É o tipo de jogo que eu... Gosto muito de jogar. Vamos lá. Agora acho que vai lá, era pra cá, né? Aí, beleza. Muito bem. Pra que que eu vim aqui? Pra cá acho que não tem nada. Ah, tá mostrando aqui. Ah, eu tenho que me enganchar aqui. Aquilo dali é pra eu quebrar, será? Bom, tá muito longe de qualquer forma. Vamos pular pra cá. Ah, agora sim, a água não vai me derrubar. Pelo menos não é que ela é enxerda totalmente, né? Nossa. Ai, minha nossa. Tinho. Tinho. Está vazio Não Não O que foi que eu perdi? Ei, está aqui no barco Preparem os explosivos A tumba do profeta Depois de tanto tempo O artefato Lá dentro Se Deus quiser Ai, ai, ai Ela era até dentro Quem são vocês? É uma mulher inteligente Creio que saiba a resposta A trindade Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando Não teste minha paciência Você nos trouxe até aqui Olha Já estava vazio Quando eu cheguei Não havia nenhum corpo E definitivamente nenhum artefato Para o chão Ih, doideira Doideira Morreu Gente Sabe, eu até ia finalizar o vídeo Deu um tempinho legal e tal Mas Caraca, eu tenho que apertar o Ah, tá Eu corro, gente Quadrado, quadrado Ai, ai Eu estou indo Onde a câmera está me levando Corre, corre, corre Vamos lá, Lara Apertar o Quadrado, velho Eu sempre esqueço Fico apertando o X Numa dessa Eu vou para o Belelé Corre, corre, corre O que é isso? Jona Lara Eu preciso te contar tanta coisa Eu não Encontrou a tumba do profeta? Sim Mas eu fui seguida Por quê? Por quem? Eles se chamam de Trindade Eles tentaram me matar Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar A tumba estava vazia Mas eu acho que procuravam a fonte divina O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais Eu encontrei um símbolo da tumba Eu sabia que já tinha visto antes Estava me deixando louca Foi aí que eu me lembrei Eu vi aqui Em um dos livros do meu pai Presta atenção A cidade perdida de Kitege Dizem que ela desapareceu na Sibéria Por volta do século XII Conta a lenda que as vésperas da invasão pelos mongóis Ela afundou em um lago O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo Lara Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege Esperando para ser encontrada Eu tenho que ir lá Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade Ela pode mudar tudo Doenças, sofrimento, morte Não existiram mais Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah Nós passamos por tanta coisa juntos Você sabe que existe muito mais pelo mundo E isso pode ser real Não importa se é real Eu já perdi amigos demais Não quero perder você também Meu pai nunca fez a conexão com Kitege Ele desistiu de tudo por causa disso Inclusive de você Pare de se culpar pelo que aconteceu Ele cavou a própria cova Eu não posso desistir dele Não posso Isso é tudo que tenho Não é não Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar Talvez entendesse isso Johana? Não Para Puta merda Para Guarda o livro Você não pode nos impedir Que merda, Lara O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah Se a fonte divina é real Nós temos que encontrá-la primeiro Bem, para a Sibéria, então Clara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo Jonah? Jonah, se você estiver me ouvindo Volte Não tente me encontrar Eu preciso fazer isso só assim Bom, beleza, galera Voltamos aqui, então Na parte da neve Que ela caiu lá naquela hora E acabou se separando do Jonah E eu vou estar aproveitando Para finalizar esse vídeo aqui, pessoal Teve bastante cena aí, né Acabou deixando o vídeo um pouco mais longo Eu peço desculpa a vocês por isso Mas é isso, galera O jogo está bem interessante Estou gostando bastante de jogar Espero que vocês estejam gostando também da série E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like para mim Compartilhar E comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir E até mais